Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de um dos maiores gênios da música clássica, Wolfgang Amadeus Mozart. Com mais de 600 obras, Amadeus redefiniu a sinfonia e transformou a música de câmara, chegando a um nível de perfeição musical inigualável. Mozart era um amante da ópera e compôs mais de 20 durante sua vida. Suas óperas são consideradas uma das melhores já escritas e muitas delas são frequentemente apresentadas em teatros por todo o mundo. Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em 27 de janeiro de 1756 na cidade austríaca de Salzburg. Era filho de Leopold Mozart, compositor e professor de música na Catedral de Salzburg e de Ana Maria Petti, filha do administrador do castelo de St. Gilgen. Desde pequeno já demonstrava sua genialidade para a música. Quando estava com quatro anos, começou a assimilar as lições de cravo que seu pai estava passando para sua irmã Ana Maria. Diante disso, seu pai passou a ensinar música para o pequeno Amadeus, que aprendia com incrível facilidade. Com apenas cinco anos, Mozart escreveu um concerto para cravo, minueto e trio em sol maior. Convencido de que seu filho era um gênio, Leopold organizou um programa de estudos e as primeiras excursões. Em 1762, com apenas seis anos, ao lado de sua irmã de dez, uma exímia instrumentista, Mozart foi levado para Munique, onde o recital foi um sucesso. Nesse mesmo ano, seguiram para Viena, onde Mozart e sua irmã foram convidados para se apresentar para a imperatriz Maria Tereza. Começaram o ano de 1764 em Versalhes, em meio à aristocracia francesa. Em Londres, a família Mozart foi recebida pelo rei Jorge III. Ele estava apenas com oito anos na ocasião e executou com perfeição as partituras que lhe foram apresentadas. Durante as turnês, Mozart tocou para realeza de diversos países e se tornou um prodígio reconhecido em toda a Europa. Em uma parada em Chelsea, Mozart conheceu Johann Christian Bach, o filho caçula de Johann Sebastian Bach, que lhe deu aulas e exerceu muita influência em suas obras. De 1770 a 73, Mozart viajou por toda a Itália. Em Roma, depois de ouvir o coro da Capela Sistina cantar o Miserere de Gregório Alegre, de reprodução proibida, o gênio só de ouvir conseguiu passar tudo para o papel. Sua audácia foi perdoada pelo Papa, que por sua genialidade condecorou com a Cruz do Esporim de Ouro, mas ficou com a obra. Depois de passar três meses em Bolonha, onde aprendeu os segredos do contraponto, com o Padre Martin. E embora tivesse sete anos a menos do que os vinte exigido pelo regulamento, conquistou uma vaga na Academia Filarmônica Bolonhesa. Voltando para Salzburg, Mozart foi contratado para servir na Capela Episcopal. Ele simplesmente detestava trabalhar lá. Mozart era organista da corte e seu patrono, Von Coloredo, queria que ele fizesse música apenas para sua igreja. Em 1777, acompanhado da mãe, Mozart deixou Salzburg e partiu para Munique, para tentar a sorte em outras paragens. Mas, um ano depois, sua mãe faleceu em Paris e Mozart voltou para Salzburg e para seu antigo emprego. Em 1781, após levar uma encomenda para Munique, a ópera e domênio, uma das mais notáveis de sua carreira, Mozart se desentendeu mais uma vez com o arcebispo e decidiu deixar Salzburg definitivamente. Mudou-se para Viena para trabalhar como freelance, vivendo da renda dos seus concertos, da publicação de suas obras e de suas aulas de música. Em 1782, mesmo contra a vontade do seu pai, Mozart casou-se com Constanza Weber e com ela teve dois filhos, Karl e Franz. Na década de 1780, Mozart compôs várias óperas importantes, O Rápido, de Serralho, As Bodas de Fígaro, Dom Giovanni, Sonatas para Piano, Músicas de Câmbara e Concertos para Piano. Mesmo com o sucesso de suas obras, Mozart gastava mais do que ganhava e teve que pedir dinheiro emprestado várias vezes. Sua saúde, que já era frágil desde criança, piorou na década mais produtiva de sua vida e ele passou a ter febre e dores de cabeça constantes. Em 1791, compôs suas últimas obras, entre elas, A Flauta Mágica e A Clemência de Tito e começou a escrever a Missa Fúnebre, Requiem. Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em Viena, Áustria, com apenas 35 anos, no dia 5 de dezembro de 1791. A causa de sua morte foi provavelmente uma forte infecção intestinal. Autor de mais de 600 obras, ganhava muito dinheiro, mas gastava mais do que podia. E quando faleceu, sua esposa não teve quase dinheiro para enterrá-lo. Seu corpo foi velado na Catedral de Viena sem nenhuma pompa e enterrado em uma cova não demarcada no cemitério da Igreja de São Marques. Sua tumba só foi descoberta muitos anos após sua morte. A Missa Fúnebre, Requiem, encomendada a Mozart pelo conde Walseg Stupid para homenagear sua falecida esposa, ficou incompleta e foi terminada pelo seu discípulo Sassmeier. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com mais pessoas. Mas antes de eu terminar, eu quero agradecer aos apoiadores deste canal. E se você também quiser apoiar o canal, pode ser pelo Catarse ou pelo YouTube no botão Valeu ou se tornando membro do canal. Até a próxima história!